Boa noite a todos, vereadora Ana, vereadora Flávia, demais vereadores, amigos, ouvintes. Tem alguns temas também de grande relevância para tratar. Não posso deixar de abordar um tema de tanta preocupação que nós estamos vivendo, não só em Vinhedo, não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo. Eu tive uma... No mês passado, eu conversei um pouquinho com a Erika Pim, e aí eu acho que tem uma foto que pode ilustrar bem, bem no início, dessa... Não, essa não, essa é a INSS. Essa é a INSS, a outra. As outras. A Erika Pim na saúde. É essa. Conversei um pouquinho com a Erika Pim para falar um pouco... Estava bem no início ainda, mas nós tínhamos algumas informações de crescimento desse vírus, e eu fui falar um pouquinho, então, com a secretária em exercício, a Erika Pim, para falar da prevenção, o que nós poderíamos fazer aqui na cidade de Vinhedo para prevenção de toda essa onda que veio. Na época, eu lembro que falamos um pouquinho do telefone 136, que é do Ministério da Saúde, que é 24 horas, ele permite tirar algumas dúvidas sobre alguns determinados temas e algumas determinadas doenças. Então, falamos um pouquinho. Por que eu digo isso? Algumas pessoas me questionaram, o meu posicionamento é referente ao coronavírus, por que eu não me posicionei? Não, sim, eu me posicionei sim, e aí a prova está aí que eu me posicionei, que eu fiz até de forma preventiva. Logo no início que estava acontecendo isso, o Marcos Ferraz e os demais vereadores, eu procurei a Secretaria de Saúde para ver qual o trabalho que Vinhedo, a Secretaria de Saúde, estava fazendo para que não espalhasse, que tomasse algumas decisões importantes na cidade. Então, eu queria deixar registrado também. Nesse mesmo segmento, eu queria cumprimentar o governo municipal, o presidente da casa, Edu, e todas aquelas pessoas que falaram e acreditaram, e eu acho que foi uma decisão acertada, realmente. Acertaram essa decisão de suspensão, de criar esse conselho, essa comissão, para tratar desse assunto tão difícil que nós estamos vendo. Temos que pensar, sim, Ana Genesina e demais vereadores, nessa questão do ser humano, em fazer tudo aquilo que o governo puder fazer para salvar vidas, prevenir, que espalhe isso, como está acontecendo, é muito importante. Então, eu acredito muito nessas medidas que são tomadas. Agora, acredito que o governo municipal, não só aqui em Vinhedo, mas em toda a região, tomará algumas medidas em decreto, para que algumas pessoas, principalmente nessa idade de risco, possam ter alguma prevenção. Pode ficar em casa, trabalhar online, algumas cidades já estão fazendo isso. E acredito que o governo municipal, em um assunto tão sério, também tomará essas medidas em breve. Passo para outro tema. Acho que é importante, como foi citado aqui na semana passada, não poderia deixar de falar um pouquinho também, o vereador Paulinho Palmeira já deixou ciente aqui, de algumas mentiras do vereador em questão, o Edson Florindo. primeiro assim, ele lança algumas mentiras, isso é de praxe dele, ele lança algumas mentiras, e depois não participa da sessão. Isso já aconteceu outras vezes. Outras vezes já aconteceu a mesma coisa. Aconteceu no caso do LGBT, que ele veio aqui, lançou, teve toda a discussão e foi embora, não discutiu o projeto. Aconteceu na questão da água, e foi embora. E de outra, do pãozinho, da reforma da Câmara, enfim, de outras, tantos outros assuntos importantes, ele lança, joga e vai embora, não vem para o debate. E vem para o debate para falar um pouquinho do que nós estamos pensando, porque ele jogou várias mentiras, e eu vou aqui mostrar, demonstrar. Nós estamos vivendo, vereadores, uma inversão de valores. Paulinho Palmeira, que é da área jurídica, a vereadora Flávia. No mundo jurídico, quem alega, aprova. Agora não, aqui no meio político, as pessoas vão lá, supostas irregularidades, jogam isso no ar, e depois nós temos que vir aqui, perder tempo, porque, para mim, nós poderíamos estar discutindo outras questões mais importantes, para realmente mostrar a verdade em diversas falas, falácias do vereador, então, que veio aqui e falou na semana passada. Começo pela sindicância. Realmente, ele provocou essa sindicância, com o presidente, e serão tomadas as medidas cabíveis, os fatos alegados, que foi provocado por ele. Desse mesmo jeito, ele levou as mesmas perguntas aqui ao MP. E eu já fiz lá a minha defesa no MP, e estou esperando só a resposta do MP. Mas ele tem que ser homem, que, assim que tomar a resposta no MP, ele ir no público dele e postar também o resultado. Porque ele não foi homem quando ele levou para o Ministério Público, a reforma da Câmara, e depois não mostrou o arquivamento. Foi arquivado. Mais uma vez, ele vem e mostra aqui mentiras, engana o público dele, Ana Genesina, engana o público dele, porque ele joga uma coisa e depois não vai lá mostrar a verdade. A verdade dói, pode doer para todos, mas tem que mostrar a verdade. se ele foi homem para ir no Ministério Público e falar, ele teria que ser homem também para mostrar a verdade e a resolução dos fatos. E não fez. E não fez. Então, fique aí registrado. Falou ainda, não sei se vai dar tempo, três minutos e poucos, mas, como que eu posso discutir com o vereador, com o vereador em questão? Porque ele falou aqui que eu sou casado. Várias pessoas querem me casar mesmo, inclusive, o pastor da igreja. Mas, como que eu posso falar com o vereador que ele não sabe distinguir o que é casamento? Ele sabe quais são os tipos de casamento, Paulo e Palmeira? Casamento civil, união estável? Então, como que eu vou discutir com o vereador? Não tem como discutir, mas ele pode enganar algumas pessoas sem instrução, que vai no face dele e fala, ou algumas até com instrução, porque enganar é o forte dele. Ele conseguiu enganar o promotor na questão do copo de água. Ele conseguiu enganar o promotor. Ele é bom para enganar os outros. Isso tem que tirar o chapéu, porque ele é bom para enganar os outros. Não só o público dele, mas conseguiu enganar o promotor, gente. Conseguiu enganar o promotor. Então, eu não vou discutir com ele, porque ele não sabe o que é distinguir o casamento civil, união estável, então não tem como. E mais, aí ele fala depois de parentesco, com o grau de parentesco. Ele não sabe o que é grau de parentesco por afinidade, por consanguinidade. Como que eu vou falar com uma pessoa dessa aí? O que eu falar para ele, que tem linha direta, não tem como falar com uma pessoa dessa aí, porque tudo o que eu falar, ele não vai entender. Como que eu posso falar? Quais são os seus parentes por afinidade? Ele não sabe. Quais são os seus parentes por consanguinidade? Muito menos ainda. Então, eu vou discutir com ele algo que ele está falando de maneira mentirosa? Senão, eu ia perguntar para ele aqui hoje, mas ele não está. Mais uma vez, ele foge dos debates. Mais uma vez, ele foge dos debates. E aí, tem algumas provas ainda aqui, porque ele falou que eu sou inelegível. Eu gostaria falar para ele como que ele fala uma coisa dessa. Quais são as modalidades para se tornar uma pessoa inelegível? Como você faz isso? Onde é o órgão que demonstra para fazer isso daí? aí eu tenho aqui a conta de 2017. Conta de 2017. Ele falou que é inelegível. Primeiro, está em recurso, está aqui. E em nenhum momento eu falei que ele não estaria respondendo. Recurso. Recurso, 2017. Falou-se, então, de uma questão de inelegibilidade, que ele falou, que minhas contas, o presidente, mas ele esqueceu de falar de todo o histórico disso, que eram algumas gratificações da década de 80 e 90 que eram registradas. Na época ainda, quando o presidente Rubens Lume foi presidente, ele retirou, as pessoas aqui da casa, os funcionários entraram com o mandato de segurança, retornou, quando eu voltei, retirou. Então, ele não entende o que ele está falando e as contas de 2018 não foram nem julgadas, está aqui, não foram, o último andamento, dia 13 de 3 de 2020, e o último andamento de 2017, 25 de 6 de 2019. Então, ele vem mais uma vez, conta um monte de mentira e foge mais uma vez, mas eu vou estar aqui para discutir onde ele quiser, como ele quiser e quando ele quiser. Agora, o que ele não pode fazer é contar mentiras e não estar aqui para discutir, e depois ameaçar os vereadores. Eu levo o soco na cara, aqui não é ringue, aqui nós temos que discutir ideias. Ele ameaçou todos os vereadores falando que ele levava o soco na cara, levava o soco na cara e aí e tal. Não, não, vereador, aqui o senhor está lá fora. Aqui é outra coisa, aqui é discussão de ideias, vereador. Obrigado, presidente.